Tá começando agora o Pronto pra Fama, pessoal, com a história emocionante dessas irmãs aí, ó. Elas são as princesas do sertanejo. São duas meninas super humildes que vivem na zona rural de Rondônia e elas cantam pra sustentar a família inteira. O nome delas? Gleidiane e Gessilaine. Elas ainda são muito novinhas. A Gleidiane tem 18 anos e a Gessilaine tem apenas 14. Mas essas duas meninas já carregam nas costas o peso de sustentar a família inteira. São sete pessoas no total. O pai das princesas do sertanejo, como elas são conhecidas, sofre de uma doença grave. Não consegue trabalhar. Ele só consegue fazer alguns bicos que pagam muito pouquinho. A mãe dá duro na roça e cuida de outras três filhas. E aí, essas duas meninas, vendo a dificuldade da família, elas decidiram formar uma dupla sertaneja pra cantar em barzinhos, em lanchonetes da cidade, onde elas vivem lá em Rondônia. Sabe quanto elas ganham por cada show que elas fazem? 50 reais por show, gente. Pois é. E com esse dinheirinho, é muito pouco, né? Elas ainda ajudam a família inteira trabalhando na roça. Elas cantam, estudam e trabalham na roça. Tudo isso pra ajudar a sustentar a família. E olha como essas meninas são esforçadas. Pra conseguir estudar, elas saem da zona rural onde elas vivem e viajam três horas pra chegar na escola. E elas fazem isso todos os dias, três horas. E mesmo mortas de cansaço, elas conseguem ser ótimas alunas. E ainda fazem os seus shows nos barzinhos e trabalham na roça. Tudo isso pra um dia poder dar um futuro melhor pra sua família. É incrível o que essas duas meninas fazem. Desde pequenininha, a Gleidiane, ela é completamente apaixonada por música. Ela ganhou o primeiro violão quando ela tinha 16 anos. E ela gostou tanto desse presente, que ela aprendeu a tocar violão sozinha, pessoal. Vocês acreditam nisso? Ela aprendeu só assistindo televisão e imitando as pessoas. Pois é. Aprendeu a tocar violão sozinha. Ela nunca fez uma aula sequer. É impressionante. E foi a Gleidiane quem descobriu o talento da irmã, a Gessilaine. Um dia, enquanto ela ensaiava, ela ouviu a irmãzinha cantando lá perto no quintal. E aí ela falou, caramba, a minha irmã canta bem. Ela ficou impressionada com a voz da menina. E eu vou falar, essas duas irmãs cantam muito mesmo. Que talento que essas meninas têm. Hoje, as princesas do sertanejo têm o sonho de cantar num programa de televisão. Elas têm o sonho de ver o talento, a voz delas, reconhecida no Brasil inteiro. E essas meninas realmente merecem o que vai acontecer com elas hoje. Elas merecem ser ouvidas por todo o Brasil. Porque além do talento musical, essas meninas já foram muito humilhadas. Viu, gente? Elas já foram vaiadas. E sabe o que elas já ouviram? Olha aqui, vocês duas. Vocês nunca vão fazer sucesso. Pois é. As princesas do sertanejo são tão novinhas e já tem tanta história pra contar. Mas hoje, eu tenho certeza que essas pessoas que disseram que elas nunca iam fazer sucesso, vão estar aplaudindo. Porque as princesas do sertanejo estão no pronto pra fama, galera! E vão ser lançadas aqui, ó, nesse palco por onde passaram grandes artistas. E eu tô muito honrado de, de alguma forma, mudar a história dessas duas meninas tão humildes, tão trabalhadoras, que têm um talento incrível. E pra conhecer melhor essa história com a gente, eu quero chamar aqui no palco duas duplas sertanejas consagradas. Duas duplas que fazem história na música brasileira. Recebam, com muitos aplausos, muito carinho, eu quero a minha plateia de pé pra receber os nossos amados, Chitãozinho e Chororó, Bruno e Marroni! Os grandes ídolos das princesas do sertanejo. Olha a honra que eu vou ter de receber esses quatro aqui no palco. Que beleza, hein? Agora o negócio vai ficar bom demais. Agora sim! Meninos, fiquem aqui comigo, porque, ó, vocês vão me ajudar a contar uma história hoje. Vem cá, vem cá, Chitão. Vem aqui, fica aqui, fica aqui do lado, fica aqui. Aê, vem aqui, vem aqui. Aê! Meninos, vocês vão me ajudar a contar uma história hoje que vai mexer com o coração dos quatro. Só a introdução que a gente ouviu aí atrás, a gente tava arrepiando. Com certeza vai ser. Só isso, eu imagino como é que vocês devem ficar. E elas amam vocês, amam. E não tem ideia do que vai acontecer aqui no palco. Eu vou dizer uma coisa, vocês vão se emocionar muito mesmo, viu? Porque a história delas é linda, é linda. E tem um pouco a ver com a história de todo mundo, né? Que batalha pra chegar a algum lugar, né? Eu lembro de uma vez que a gente tava cantando num bar também, acho que ninguém, vocês não sabem essa história, e eu tava com o sapato rasgado no pé. E aí eu tava com vergonha que tinha gente assistindo e ficava com o pé atrás numa caixa de cebola aqui, escondendo o meu sapato de pé direito, que tava rasgado pra não mostrar. Então essa dificuldade, bicho, é, 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 a gente vendo essa, ouvindo essa, a sua introdução, né, pra chamá-la daqui a pouco, a gente vai lembrando, passa um filme, eles do, do, da época do barzinho que eles cantavam durante muito tempo, né? Essa é inédita pra mim, essa do sapato furado. Então, cara, né? Eu não passei, eu nunca passei por isso. Não? Eu tava descalço. Meninos, olha, então se preparem, porque hoje é dia de mudar a vida dessas duas meninas, e que bom que vocês estão aqui me ajudando a contar a história das princesas do seu canelo. Eu tô muito feliz. Bom, agora você de casa vai saber como é que a gente vai fazer a surpresa pras princesas do sertanejo. Bom, a nossa produção entrou em contato com a família das meninas lá em Rondônia e trouxe as duas aqui pra São Paulo. Só que a gente inventou uma história, a gente disse que elas, na verdade, iam participar de uma seleção pra internet, a gente não falou nada do Hora do Faro. E o meu repórter, o Humberto, ele foi lá pra fazer uma grande surpresa e dizer pras princesas do sertanejo, meninas, hoje vocês estão no pronto pra fama e vão mudar completamente a vida de vocês. Vamos ver como é que foi essa surpresa. Roda aí. É isso aí, Rodrigo Faro. Estamos prontos pra nossa mentirinha do bem. E pra isso a gente quer agradecer muito ao pessoal do Vila Country. Todo mundo conhece, né? Vila Country é o palco mais desejado pela galera do sertanejo. Cantores famosos, cantoras adoram tocar aqui pela estrutura, pela fama do lugar. Todo mundo sonha em estar aqui. E as meninas, as princesas vão se apresentar hoje aqui. Não pra um público, não. Sim, pra uma galera da internet. Aí já começa a nossa mentirinha, né? Um pessoal que tá promovendo uma audição. Rodrigo Faro, nossa brincadeira começa assim, ó. Numa fila. É, mas é uma fila de candidatos a esse concurso. As meninas vão pegar essa fila também. Mas só elas é que não sabem o que vai acontecer. Aqui só tem ator, gente. Mas todo mundo vai ter que parecer que tá nervoso. Tá tudo nervoso aí? Sim. Ai, até eu. Mas eu tô nervoso é com a reação delas. Porque é o seguinte, depois de pegarem essa fila e verem outras apresentações, elas vão entrar aqui, subir no palco e aí, finalmente, vão se deparar com... Não, não, calma. Você tá aqui, mas eu explico já já. Elas vão se deparar com um diretor bem mal-humorado. O que vocês tão fazendo aqui? É, não falei que ele é bravo? Pois é. Depois de ouvir algumas orientações e até algumas broncas, aí sim, Rodrigo Faro, você vai entrar nessa tela aqui, dando a grande notícia pra elas. que elas estão no pronto pra fama. Vai ser muita emoção, não vai não? Vai ser, vai ser demais. Eu acho que sim. Bom, agora eu já vou me esconder lá, porque tá na hora de começar a audição. Vamos lá, tudo pronto, pessoal? Tudo beleza? Vamos torcer pra dar tudo certo, hein? Então vamos lá. Tem que dar tudo certo agora, hein? Olha lá, lá vem elas, ó. As princesas do sertanejo vieram lá de Rondônia aqui pra São Paulo, achando que elas vão participar de uma seleção. Tá? Essa é a ordem de vocês, essa é a fila da audição, tá bom? Cheguei aí, pessoal. Pronto, vai começar a audição, hein? Olha lá. Podemos começar? Primeiro vai chamar os atores, depois vai ser a vez das irmãs. Vamos torcer. Primeira candidata. Olá, tudo bem? Tudo bem, seu nome? Makarová. Vai cantar qual música? É, vou chorar, Leandro e Leonardo. Vou chorar, então tá. Vamos lá, então. Pode começar. As luzes da cidade acesas, clareando as fotos sobre a mesa. Ih, calma, 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 calma um pouquinho. Você deve estar um pouco nervosa, né? É, não tá muito legal. Isso aí é só pra deixar as irmãs na fila nervosas, tá? Pra elas verem que o diretor é bastante exigente. As luzes da cidade acesas, clareando as fotos sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado, neste apartamento. Ó, pra mim já deu. A gente já tem aqui... Já deu, já deu, já deu, obrigado. Você tem que se programar, fazer pelo menos a letra direito, correto, tá? Obrigada. O que que tá acontecendo? Vocês estão de brincadeira comigo. Eu espero que a partir de agora comece. Tá legal? Vamos voltar? Imagina pra quem tá na fila. Agora... Ouviu uma coisa dessa. Agora é a vez delas, hein? Por favor, próximo candidato, candidata. Lá vem as duas, hein? Uma dupla. Olá, olá, olá. Boa tarde. Elas são as princesinhas do sertanejo, hein? Bem com vocês. Vamos. Bem, podem subir ali, por favor. E gostei. Já veio com violão, já trouxe uma outra coisa. Vamos ver. Princesas, não fiquem nervosas. Vamos respirar. Fazer bonito. Boa tarde. Boa tarde. O nome de vocês? Meu é Glady Anne. Meu é Jesus. É, o que vocês vão cantar? Evidência. Difícil. Chitãozinho, chororó. Não é pra qualquer um, não, hein? Meu Deus. Sabe tocar violão? Sabe tocar tudo bonitinho, tudo certinho? Vamos lá, então? Vamos. Pode começar. Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Nunca fizeram aula de canto. Nunca. Nada. Quando eu digo que não quero mais você Mas o diretor não vai gostar. Quer ver? É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho Já reclamou Meninas, vocês acham que está no tom legal? Como vocês acham? Para vocês está legal esse tom? Vocês estão no tom certo? Vocês estão um pouquinho nervosas? É isso? Então tá, vamos lá, vamos lá Respira Calma Meninas, vocês têm uma outra música para cantar para a gente? Tem Meu coração está ausente Só meu corpo está presente Estou com a cabeça no passado Gente, agora é o seguinte Vai entrar a surpresa É agora Olha só como vai ser lindo isso Eu vou aparecer para elas agora Cisete, tá legal? Sinceramente Oi, Gleidiane Oi, Gleidiane Tudo bom? E aí? Estão surpresas em me ver, né? Olha meninas Eu estou aqui Porque eu conheci A história de vocês duas Sabia? Eu sei que vocês são conhecidas aí Como as princesas do sertanejo E eu também sei que vocês fazem Os showzinhos de vocês Lá em Alvorada do Oeste Para sustentar a família inteira Eu sei que vocês trabalham na roça duro com a família Eu sei de tudo o que vocês fazem Principalmente depois que o paizinho de vocês Acabou ficando doente, né? E eu estou aqui hoje Por dois motivos muito especiais Primeiro Para dar parabéns para vocês duas E dizer que o que vocês fazem pela família De trabalhar na roça E a noite cantar nos barzinhos Nos showzinhos que vocês fazem Isso é muito bonito Isso é muito especial E segundo Para dizer que o Brasil inteiro Está assistindo vocês Nesse momento O Brasil inteiro está conhecendo A história de vocês duas Porque meninas Vocês Estão No pronto para a fama E hoje Vão realizar O grande sonho de vocês Então olha Um beijo para vocês duas Meus amores Eu estou muito feliz De contar essa história linda E vocês podem ter certeza Que hoje A vida de vocês Vai começar A mudar Um beijo para vocês E eu estou esperando Vocês duas Aqui no palco Tá bom? Venham para cá Que eu quero dar um abraço Muito forte em vocês Beijo Uma salva de palmas Para as princesas Do Fortaleza Que coisa linda Cada história É uma emoção diferente O que vocês acharam Que ia acontecer Aqui hoje Gente Ai eu não sei É um teste Um teste Com um diretor Bem carrancudo E as meninas falaram O diretor está brava Eu falei Nossa Estou nervosa O pessoal da filabotopia Foi eu Então vou falar para vocês Deixou mais nervosa Ali só tem ator Gente Não tinha nada de teste Coisa nenhuma Isso tudo aqui Foi feito Para dizer para vocês Que vocês A partir de hoje Estão no coração do Brasil Porque vocês Estão no Pronto para a fama Gente É isso aí Pronto para a fama É com vocês Ainda ontem Chorei de saudade Lembrando a casa Sentindo o perfume E aí meninas Respiraram Respiremos Então quer dizer Que vocês saíram Lá de Rondônia Lá de Rondônia É E como é a rotina De vocês lá no sítio Tem horta Planta Planta E também tem galinha Porco Essas coisas assim Que lá também não é fácil Lá todo mundo Assim Diário Essas coisas assim É difícil No sítio Muito difícil Trabalhar Ali da na roça Não é fácil O sol de Rondônia É forte É pesado E vocês trabalham Lá na enxada Também ajudam Roça Carpe Faz tudo Todas as meninas Todas as meninas Nós Fica até 10 horas Em casa Aí 10 horas A gente pega o ônibus Para ir para a escola Chega na escola Meio dia e 40 Espera aí Vocês pegam o ônibus Às 10 da manhã E chega meio dia e 40 É Na escola Quase 3 horas depois A gente chega na escola Por que? É 42 quilômetros Retirado da cidade É onde eu moro Aí deixa eu ver Se eu adivinho Estrada de terra Estrada de terra Quando vocês chegam na escola Não chega cansada? Chega, né? Mas tem que esforçar Tem que estudar Lutar para cima Senão, né? É? Ajudar para ajudar a família Eu Ajudar meu pai e minha mãe Eu falo Hoje eu mesmo falo Para meu pai e minha mãe Eu nasci para ajudar vocês Eu acho que é isso que eu vou fazer Eu falei Mãe, eu quero cantar Menina, mas minha filha Eu não tenho condição Antes de dar um violão, não Daí eu falei Mãe, no meu aniversário De 15 anos eu quero um instrumento Aí a minha mãe Ainda passou ainda Passou Quer dizer O violão Que era para ser nos 15 anos Demorou um pouquinho mais Para chegar Chegou com 16 anos Com 16 E para aprender Não tem ninguém lá Que ensina violão Ninguém Você aprendeu sozinha? Aprendi sozinha Tá brincando Eu fazia pela televisão ainda Pela televisão? Eu vi Os cantores chegavam na televisão Foi até na época da Paula Fernandes Que chegou na televisão Aí eu ficava olhando Ela fazer a nota lá Eu falei Eu vou fazer também Eu pegava o violão e fazia E depois que eu aprendi As primeiras notas Eu comecei a pegar por ouvido Aprender a afinar Eu ouvia as músicas Na caixa No som E tipo assim Sabia diferenciar Eu tirava só o som do violão Com o meu ouvido E sabia diferenciar as notas Tá brincando Daí eu fui aprendendo Gente Essa menina é fera demais Aliás As duas né Porque além de tudo Vocês cantam bem né Como é que vocês descobriram Essa coisa de cantar? Não é pra qualquer um Eu comecei a cantar Sempre cantei Daí eu tô lá Aí eu aprendi as notinhas No violão Aí eu lá em casa Pegando Aí ela começou lá Ela lavando vazia lá fora E começou a cantar também Aí eu parei e falei Era muito sabina Daí eu comecei a cantar Daí ela tá lá E ela Gessy vem cá Eu fui e cheguei né E ela Vai cantar essa música comigo Eu não tenho coragem Eu tenho muita vergonha né Não Peraí Você dentro de casa Treinando Treinando E ela fora E começou a cantar também Você ouviu uma segunda voz ali Primeira ou segunda? Primeira né Primeira Aí eu ouvi ela De onde vem isso aí? Ela ligou o rádio Só que ela foi que ninguém Achei que ninguém tava vendo Escutando Aí ela foi e escutou E eu parei na hora Aí ela falou assim Ah vai Canta aí comigo aí Eu falei que não tinha coragem né Ela não Mas vai Eu vou lá Tentei E qual foi a primeira música Que vocês cantaram juntas? A primeira música? Foi a música dos Acho que é o Marc Luciano né É Dá uma palhinha pra gente né Isso Vamos Vai Longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido O grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Mas barba lava o carro Se banha se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça Então quer dizer que a vida no sítio Não é fácil né No momento agora A gente tá vivendo só Do que eu e ela tá cantando né Porque o meu pai adoeceu Na verdade meu pai sempre foi doente Ele pegou malário Um monte de coisa Só que agora a doença dele foi mais grave Aí ele foi no médico Daí o médico falou assim Olha tem 10 anos Que o senhor tá com Aí ele não podia trabalhar né Teve que sair do serviço E foi difícil porque Faltou as coisas dentro de casa Começou a faltar A gente chegou a ponto de Lá os vizinhos ajudar Sexta os vizinhos lá ajudaram Meu pai ele ficou assim Ele não podia sair no sol Ele não podia andar Ele não podia trabalhar né Ele tinha que ficar em casa Tinha que ficar em repouso Aí eu falei vamos pra rua Aí a gente foi pra rua E achou graças a Deus Nós conseguimos arrumar Uma lanchonete né Pra gente cantar E a gente cantou Eu falei pra mulher Por favor 50 reais Eu falei pra ela 50 reais Se a senhora me der É bom demais Pra muita gente 50 reais Pode parecer pouco Mas pra vocês naquele momento Era muito Era muito Meu pai Pra mim É um guerreiro Meu pai é Porque Pra criar Cinco filhas Não é fácil Eu vejo que não é fácil Meu pai lutou muito Muito pra conseguir O que nós tem hoje né Tudo que eu aprendi Foi com ele Nossa É até tipo assim Meio difícil né Falar dos pais Pra gente Mãe é Ela é tudo Ela é muito guerreira Ela sempre tá com meu pai Nunca deixa a pateca cair Ela é guerreira E o mais importante Que ela ensinou pra gente É ser humilde Saber levar a vida E dar valor a tudo Que a gente faz Acho que a maior lição Que o meu pai deu pra gente hoje Meu pai e minha mãe É nunca desistir Mesmo que tá difícil Mas não desiste O sonho é pra ser lutado Você não pode desistir de lutar Mesmo que tá difícil Mas você tem que lutar E vocês acham Que a música pode ajudar? A família? Eu acredito que sim né Meu sonho é pagar A faculdade das minhas irmãs Dar uma recebilidade boa Pro meu pai e pra minha mãe Pra eles pararem de sofrer Porque meus pais já sofreram demais Como é que é o sentimento De poder ajudar em casa? Tão novinhas E já com essa responsabilidade A obrigação do filho Eu acho que é ajudar os pais Quando eles estão precisando E eu sempre carreguei isso comigo De onde vem isso? Acho que é mais as dificuldades mesmo Você vê assim as roupas da moda E não poder usar E as pessoas chegam e falam Ah você nunca vai usar cular Acho que foi isso que me Eu tenho que lutar Porque senão... Ao invés de se revoltar Vocês resolveram é botar a mão na massa Agir Trabalhar E hoje? Como é que seus pais veem? Vocês cantando Veem que tá ajudando em casa Tá dando uma renda pra casa Eles não sabem o que faz Todo mundo que chega lá Eles falam Minha filha tá cantando Não sei o que E eu Ai para de falar Mas eu orgulho filha Tá bom Então fala O que significa essa união de vocês? Ah porque a gente Eu mesma penso assim Que as vezes Se não fosse aquela hora Que ela tivesse falado pra mim Cantar junto com ela Eu fico imaginando assim As vezes não estaria aqui Eu não estaria aqui Estaria só ela E eu sozinha não ia combinar Eu tinha que ter uma pecinha Mais junto comigo Então quer dizer que A renda da casa agora Tá vindo de vocês Liga Você se sente orgulhosa? Ah sim Sente Sente né Porque É o sonho É o que você ama fazer É o que eu amo fazer Que é cantar E tá dando resultado Bom né Então É tipo assim É você acreditar em você mesma E quando acontece isso Você passa a acreditar mais Tem as turbulências Tem as críticas Tem Mas só que você As críticas A gente tem que pegar É um combustível Pra você subir Cada vez mais Forçar Pra mudar O que você já ouviu de crítica? A gente já foi vaiada Nossa Mas foi difícil Tá Pelo que o menino falou Foi difícil O que ele falou? Ah ele falou muita coisa Ele falou Vocês acham que vocês vai aonde? Desse jeito Vocês acham que vocês cantam? Vocês acham que vocês vão fazer sucesso? Vocês acham que vocês vão fazer alguma coisa na vida? Meu Deus O que vocês mais gostam de tocar? Juntas? Do Raul Seixas Raul Seixas Ah é? É isso Foi a música que Quando eu tava Quase Caindo Quase desistindo Quando nós viu Tipo assim Sei lá Nós pensou que não ia dar certo mesmo Aí A gente aprendeu essa música E cantou E pressionou na letra A letra parece que A letra é um incentivo E não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Vai Tente outra vez Meninas Vocês estão prontas pra encarar o Pronto pra Fama? Pronto É? Estamos prontas E seus pais? Será que eles também estão? Acho que eles nem estão sabendo É isso que eu ia falar Vamos dar notícia pra eles? Vamos Vamos lá Chegar de surpresa É o seguinte Os pais das meninas Estão aqui em São Paulo também Elas não podem viajar sozinhas Pelo menos A Gessi não Que ela tem 14 anos Então Os pais vieram Eles só não sabem pra que direito Eles estão pensando Que a gente está passando pra audiência Pois é Então Chegou a hora de falar E vocês é que vão falar Tá bom? Tá Combinado? Combinado Gente Chegou a hora Seus pais estão ali Estão esperando ali Então vocês é que vão Dar notícia Tá bom? Vai lá Boa sorte Porque está todo mundo aqui No Pronto pra Fama Tá Mãe Deu certo não Mas sabe o que é o Rodrigo? Fala mãe Não vai cantar lá Deu certo Pra gente hoje já foi um presente Maldir Isso é só o começo Sabe por quê? Essas meninas vão levar vocês Muito mais alto ainda E a gente Viu mamãe? A gente é que tem que agradecer a vocês Por terem dado Essas duas maravilhas aqui Pro Brasil Tá? Agora não são só vocês Que tem as meninas As princesas É o Brasil inteiro Aqui Através do Pronto pra Fama Tá certo gente? Daqui pra frente Tem muito trabalho aí Pra transformar as duas Em famosas mesmo Tá bom? Então vocês emprestam Suas filhas pra gente Um pouquinho A gente devolve Melhorada Né? Melhor do que já é E famosa Tá bom? Tá bom pra vocês assim? Pra nós Então pode dar um abraço nelas Dá um beijo Porque agora Vai começar a maratona E vocês só vão ver Suas filhas agora Transformadíssimas E lindas E maravilhosas E cantando ainda mais Tá bom? Tchau